A CIDADE NO BRASIL 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 Obedecer O que eu tenho que fazer Passou para ter sagrada divina Então é só obedecer a palavra de Deus Aleluia É o meu ponto de agradecer Diga em nome de Jesus Eu e o profetiz Então age e cante Não tem que ser com arcação Então age e cante Diga mais forte Não age e cante E vai me impedir De entrar na terra A terra é da bênção A terra é da glória Eu e o profetiz Em nome de Jesus Eu vou entrar Na terra Aleluia Aleluia Eu vou entrar na terra E a terra que eu escutava Foi pra mim Pra ti Aleluia Não foi Não foi Pra mim Pra ti E a terra é da bênção O valor tanto Aleluia A gente escutava a terra E eu quero te convidar hoje Pra gente entrar nessa terra Você vai dar o primeiro passo hoje Entrando Na terra Pode me perguntar Pra você A seus filhos Agora Aleluia Eu vou entrar na terra Obrigado.